A comunhão chegou, a comunhão chegou A brahota gente, a comunhão chegou A brahota gente, a comunhão chegou A barroa da gente, que a bombinha 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 chegou Coelho de Cabraíes Coelho de Cabraíes Coelho de Cabraíes Minha burra russa 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 O que é 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 o Oh, minha gente, vamos brincar Vamos comigo com a burrinha sambar Oh minha gente, vamos brincar, vamos comigo com a boia sambar Vamos brincar, vamos com a borrinha, a borrinha, a borrinha. Vamos brincar, vamos comigo, a borrinha, a borrinha. Vamos brincar, vamos com a borrinha, a borrinha. Vamos brincar, vamos comigo, a borrinha, a borrinha. Vamos brincar, vamos com a borrinha, a borrinha, a borrinha. É gente, infelizmente a borrinha retornou à nossa cidade de Irará, que essa é a primeira... É gente, infelizmente a borrinha, a borrinha, a borrinha, a borrinha. É gente, infelizmente a borrinha, a borrinha, a borrinha, a borrinha, a borrinha. É gente, infelizmente a borrinha, a borrinha, a borrinha, a borrinha. É gente, infelizmente a borrinha. É gente, infelizmente a borrinha. Vamos agradecer, vamos agradecer, vamos agradecer a burrinha do Dinê Vamos agradecer a borrinha de ninguém Vamos agradecer a borrinha de ninguém Vamos agradecer a borrinha de ninguém Vamos agradecer, vamos agradecer Vamos agradecer, vamos agradecer Vamos agradecer, vamos agradecer Vamos agradecer, vamos agradecer Vamos agradecer a boiá de viver 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 Vamos agradecer a boiá de viver